e bem-vindos ao canal 60 dicas da vasti ontem eu tive prazer de participar de um arraiá muito bacana eu estou falando do arraiá da nha denise e do nho carlos foi uma festança só nossa ontem foi muito bom então vou mostrar pra vocês várias partes porque a festa foi muito boa então começa aí a primeira parte curtam assistam curto e deixe seu like um abraço é Música 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 Maravilha Música 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 Obrigado.